Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe Vitória Minebox é a minha mãe, eu tô passando fome Eu não vou comer mais, nunca mais O bebê Silvio Santos tá revoltado aqui O quê? Como? E aí galerinha, vamos vocês de Mother Simulator Isso mesmo, simulador de mamãe E vocês lembram que no vídeo anterior a Vitória disse que ia escolher um nome pro filho dela? E quem que vai escolher, Vitória? A gente pediu pros inscritos Isso mesmo, então vocês deixaram muitas sugestões de nomes para o filho da Vitória E nós escolhemos um, que foi do canal Atualidades Gamer Esse canal que tá aparecendo na tela, ele pediu Vitória, o nome do seu filho pode ser Silvio Santos Minebox Eu não acredito, você vai adotar o Silvio Santos? Será, gente? Então fica até o final do vídeo pra saber Se você não é inscrito, se inscreve agora aqui no canal, gente E já deixa o like, porque Minebox de coração deixa o like no começo do vídeo Isso mesmo, assiste até o final, porque tá muito engraçado o pessoal desse vídeo Então vamos lá, Vi Oi, filho Mas, 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 que beleza Mas, mas o que é isso? Eu tô pelado? Ai, meu Deus Ai, minha cabecinha, oi Ai, mas, você vai ter que cuidar de mim, Vitória Tá bom, tá bom Eu gostaria de uma mamadeirinha Eu vou fazer, mas vai demorar, tá? Gente, o que é isso? É uma mamadeira Silvio Santos, é você? É isso mesmo Você é o filho da Vitória É, 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 é o que eu estou vendo Eu sou a avó do Silvio Santos? Não É, é Meu Deus, não acredito É isso mesmo Eu sou o senhor Silvio Santos Abravanel Calma aí É, o que é isso? Ele está lavando a minha mamadeirinha Silvio Santos, você vai tomar gagal Calma Mamãe, eu quero gagal Não, mas, o que é gagal? Gagal é mingau Ah, gagal é mingau, oi É, mingau, na mamadeira É, o gagalzinho, oi Calma aí Eu estou com fome, por favor Vitória, você vai dar leite ou é sabão em pó pro Silvio Santos? Isso aqui é sabão em pó, entendeu? Parece sabão, gente Meu, mas vai derrubar tudo Olha a sujeira, Silvio Santos Mas, mas, o que é isso? Vou botar aqui O que é isso? Meu Deus Gente, isso tudo, o que você está querendo fazer, Vitória? É o migal É o migal pro seu filho? Meu Deus do céu É, gente, só que eu não estou conseguindo Eu acho que eu estou em perigo Meu Deus, caiu toda a água Mamãe, eu quero Vamos ver se vai dar Mamãe, eu quero Oi Mamãe, eu quero O bebê já está chamando Oi, oi Me dá a mamadeira Oi Mamãe Mamadeira Oi A mamadeira Poxa, meu Deus O tempo está acabando, gente Eu acho que eu vou cantar uma outra música Mexe, mexe Está me dando inspirações Toma, meu filho Por favor Toma, Silvio Você tacou na minha cabeça? Oi Isso Vamos ver Vamos ver Aê Finalmente Eita Que a mamadeira Oi Pro Liminha pegar Está quente? Pega a Liminha Não Eu quero chupetar Agora é Liminha Seu maior agradecido Eu acabei de... Liminha, oi Sumiu Sumiu Você vai fazer o que na banheira? Sumiu A mamadeira, oi O Silvio Santos jogou a mamadeira Olha só a mamadeira no chão É pro Rocky pegar Cadê? Ele jogou a chupeta Está debaixo da cama, Vitória Por favor, Rocky Pega a minha chupetinha A gente vai ter que começar de novo Gente, o bebê Silvio Santos está revoltado aqui O quê? Como? Por favor, novamente A minha chupinha A minha mamadeira Por favor Rocky Ele quer mamadeira Certa uma privada aqui Privada? Não Aqui uma fraldinha pra você A fraldinha, Rocky Eu pedi mamadeira Ele quer mamadeira É uma fraldinha É porque eu estava com frio Por favor, Liminha Traga a minha mamadeira Liminha, oi Está chegando Pessoal, eu vou botar aqui Na minha mamadeira Oh, meu Deus Calma Eita, abri o armário Não Vitória, será que seu filho está vivo? Morri Filho Chama ele, vê se ele está vivo Filho Mas, oi Você quer ouvir uma canção? Não Mas que beleza Mamãe, eu quero Oi Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe O leite de coca Oi Me dá mamadeira Me dá chupetão A mamadeira Você quer chupetão? Porque o bebezinho Está com fome Lelê Vitória Mindbox É a minha mãe Eu estou passando fome Eu não vou comer Mas nunca mais Isso, muito obrigado Amãe, amãe Gostou, agora gostou Mas que delícia Oi Muito obrigado, Roque Agora você vai me dar Que Roque Foi a Vitória que deu a babadeira Agora, por favor, uma chupetinha Para acalmar o bebê Oi Ai, já está limpa Graças a Deus É o bebê nervoso Vai bebê, vai bebê É o bebê Mas, muito obrigado Chupetinha Eu me acalmei É mesmo, é? Pessoal, nessa fase aqui A gente sente fome O que você quer, meu bebezinho bonitinho? Oi O que eu quero Por favor Um passeio Olha Uma chupetinha Está toda sura Foi a impressão minha Você me tacou no berço Não, eu te estou aqui na tua Por favor, me volte com cuidado Eu sou um bebezinho Nascido Eu voltei para você Ficar mais confortável Eu sou uma fofurinha Ai, meu Deus, ficar mais de filho Eu te amo demais Só que, às vezes, a mamãe Eu, quando crescer Eu vou ser dono dos estudos SBT Por favor Me trate com carinho Um croissant Acho que beleza Comi Uma torta de maçã Tem que comer Gente, a louça da Vitória Está toda suja Vamos lavar a louça, Roque Calma Ei, chamar o Roque Para lavar a louça Todo dia Eu acho que beleza Vamos lá Lava a mamadeira Corre, corre A chupeta A chupetinha, por favor Ô, Silvio Santos Eu sou a sua avó Você me respeita, viu? Eu acho que eu vou Eu posso cair dessa caminha Eu estou comendo Oi Mais uma mamadeira Eu tenho muita fome Ô, a Vitória vai matar O Silvio Santos Vai lá, Vitória Calma aí, calma aí Eu estou fazendo aqui O mingau dele O mingau O que você está fazendo? Meu Deus, eu ia dar Eu ia dar Só a chupeta O bico da mamadeira Essa minha mãe é doidinha Oi Gente, eu fiz aqui a mamadeira gostosinha Toma aqui Gostou? Meu Deus Gostou, né? Eu gostei Taquei para o Envolanda Pegar Oi O que você quer? Ai, meu Deus Eu vou morrer Vai vir Come Come Ela está com fome, gente Ai, meu Deus Nessa fase A mãe sente fome Nossa, além de ter o bebê Ainda sente fome Mamãe, eu quero um pedacinho Desse croissant, por favor Você vai tomar nada Você não vai comer croissant Opa, estou vendo Um pedaço de pão Em cima do microondas Eu quero No céu tem pão Eu quero um pedacinho de pão Alguma coisa Gente, cadê a chupeta Do meu filho? Gente, eu vou ter que reedretar Porque eu não estou achando a chupeta Mas você vai ter que procurar E a água Está derramando água Não, o gajo tem água Está acabando a água do mundo O que é isso? Pessoal, eu botei aqui na fase 4 Vamos lá Então, vamos lá Mamãe Chupeta Chupeta Pega a chupeta Chupeta Vamos lá, rápido Lava a chupeta Que só tem 3 minutos E o tempo passa muito rápido, gente Nesse jogo Ai, meu Deus Vou comer Vitória, você comeu a chupeta Não, não comi a chupeta, não Cadê a chupeta da criança? Ai, meu Deus Tanto tem que entrar na mamadeira Não Cadê a chupeta que estava aí em cima do prato? Está em cima do micro-ondas Aqui Nossa, teleportou Agora a chupeta tem vida Vamos lá, vamos lá Ele quer a chupeta, não é, Vi? Mas lembrando Que vocês têm que cuidar com carinho Acordou Acordou, bebê Acordou Eu sou Calma O dono da emissora SBT Ah, tá Silvio Santos Você era para estar dormindo Um biquinho Vai, dorme Esse biquinho é muito gostoso Agora, por favor Uma mamadeirinha Mamadeira Silvio Santos Quer mamadeira Quem quer dinheiro, oi Mas que beleza Quem quer chupeta, oi Quem quer chupinha, oi O que mais? Eita, Vitória Você ainda está com fome Vitória Não vai tomar a mamadeira da criança Eu acho que eu vou A mamadeira é para o Silvio Santos Você está com muita fome Meu Deus, vai lá, Vi Eu sempre acho que esse leite É sabão em pó É, sabão em pó Lava a mamadeira Está suja Onde foi que caiu isso, meu Deus Porque está muito suja Silvio Santos Está com fome ainda ou não? É, mas é claro Eu estou com fome É o Silvino Myrblocks Vamos lá Olha a minha carinha Ele está com a cara roxa, gente O olho roxo A Vitória não derrubou ele nem uma vez ainda E tome a mamadeira Deus, que mal agradecido É a mamadeira Come a salsicha Come Come a salsicha Eu taquei a mamadeira para o Roque pegar Pufa, calma aí Aliás, cadê o Roque? Pufa, come cheijinha Come, come Está com fome Meu Deus, que faminta Comi, comi O que mais? Falta dois minutos Cadê, filho? O que você quer? Eu só fico entre a chupeta e a mamadeira Chupeta tinha caído por aqui A minha vida é muito difícil Deixa eu ver Não Você não tinha lavado? Eu tinha Ai, não Cadê a chupeta, gente? Quem viu onde ficou a chupeta? Deixa aqui nos comentários Para ajudar a gente, pessoal Será que está no quarto? Aqui! Achou! Dá para ele suja mesmo Não, ele vai querer Ai, você vai me dar uma chupeta suja? Vai dar, vai dar, vai dar tempo Corre, cara Lava, lava, lava Mais Mais que vergonha Corre, 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 corre Toma, toma Toma Muito obrigado Consegui, Vi Conseguiu, Vi Não, ele quer mais coisa Eu vou Você tem que comer Você tem que comer o pão Come o pão Já era Come o pão Ai, não tem mais comida Não tem mais comida E o que ele quer, gente? Ih, a gente morreu de fome Pessoal, eu estou aqui de novo E agora eu não vou perder a chupeta Porque antes estava no tapete, né? E agora eu vou correr, correr Agora a gente vai conseguir Pessoal, vocês acham que a Vitória vai conseguir passar dessa fase? Deixe aqui nos comentários Vamos lá Vitória, você consegue salvar o Silvio Mineblocks Não vai matar seu filho, Vitória Corre, corre, corre Se você matar o Silvio Santos Mineblocks Não vai ter mais SBT Não vai ter mais programa Por isso a gente tem que salvar ele Tá, eu acho que agora é o pão É verdade O que que é? Tá aí no chão a chupeta A mão madeira A mão madeira, a mão madeira A Vitória vai Vocês acham que ela vai conseguir, gente? Vamos lá Leitinho Leitinho Essa máquina de fazer vapor É uma máquina de água quente Entra, eu tenho que comer Cadê a comida? Vai, aí Vi Eu quero um pedacinho desse croissant Então a gente não consegue passar de paz, galera Não vai me dar o coração Eu quero um leitinho Você quer comer um coração? Eu quero um pedacinho desse croissant Eu entendi ele dizendo Eu quero comer um coração É um coração Um coração francês Vai, vai, vai Fica aí, por favor E fica calado E tome a mão madeira Oi! Agora eu quero a chupetinha, por favor Pega a chupeta e lava Vai, vai Vai, vai Aí na cozinha Tire todas as bactérias Você consegue, Vi Vai, Vi Por favor Eu vou pegar Esse Silvio Santos Tá me dando os nervos Eu vou pegar a comida Eu sou um bebezinho fofinho Eu acho que eu vou botar esse Silvio Santos Dentro da geladeira Meu Deus do céu Coitado Foi, foi, foi Guarda ele dentro da geladeira com comida Eu vou fazer Frauda Cadê? Fecha as pernas, menino Deixa você ser mais educado Não! Ai, meu Deus do céu Jalda Aí, Vitória Aí, na gaveta Corre, corre Vai, Vi Vai dar tempo Vai dar tempo Meleca pra todo lado Meu Deus Olha como eu consegui botar Vai, Vi Vai, vai Não Não Pega a fraldinha do bebê, Vi Vai, vai, vai Silvio Santos Fecha essas pernas E o Rio Aê! Uhul Finalmente Muito obrigado Oi Eu estava com frio Salvamos o Silvio Santos Eba! Silvio Santos não morreu Mas sacou a fralda toda suja no chão Oi, eu vi Mas mamãe eu quero Oi Mamãe eu quero Silvio Santos acordou Mamãe eu quero Mamãe Vamos lá agora Ué! Ai, que bom Oi Oi, mamãe Oi, mamãe Oi Você é o Roque? Oi, Roque Quem que é pra jogar o bebê? Não vai jogar ele não Oi, meu Deus Oi, você me tacou Oi Não acredito Gente Pessoal Gente, vocês viram isso? O que foi que você fez? Você jogou seu filho pela janela Mas não é pra tacar Não é a fralda Eu achei que era Gente, eu não estou acreditando Mamãe eu quero Oi Foi um Mamãe eu quero Ah, tá Pra jogar um em cada uma Mas agora vamos começar É pra jogar dez Dez fraldas O programa topa tudo por dinheiro Oi Eu não quero mais ter o Silvio Santos como neco Mas você vai pegar essa fraldinha E vai tacar a cesta Oi Faltam cinco cestas Gente Mas de novo, mais longe Eu quero a cesta mais longe Oi Conseguiu? Gente, a Vitória jogou A Vitória jogou o filho dela pela janela Gente, mas eu vi Cesta Ai, pra gente jogar Ah, muito bem Você errou Vou jogar o meu filho pela janela Deve ser isso Vou jogar Já que o Silvio Santos tá falando demais Vou jogar ele na cesta Mas gente, eu só joguei Porque ele fala demais Mas por favor Tá um cheirinho muito ruim aqui Por favor Ah, eu tô jogando Vamos dar um banho nele Vamos dar um banho Tá perfumado Vamos dar um banho no Silvio Santos Última fralda Eu vou acertar ali Lá em cima Eu quero lá em cima Oi Três metros Então, pessoal Esse foi o vídeo O Silvio Santos Mineblocks Sobreviveu até a quinta fase Ainda bem Desse jogo Ainda bem, né, Vi? Isso mesmo A gente não matou o Silvio Mas eu não quero mais Ter o Silvio Santos como neto Então, se você quer aparecer aqui no vídeo Deixa o seu comentário Dizendo Vitória O nome do seu filho vai ser esse Aí inventa um nome bem legal Bem bacana Bem engraçado Pro filho da Vitória Porque a cada episódio Nós vamos escolher O nome De um De um filho diferente Sim Então, o filho dela vai ter vários nomes Tá bom? Isso mesmo Então, esse foi o vídeo Um beijão pra todos vocês Deixem muitos comentários Porque a gente vai escolher o mais criativo Tá bom? Tiveram muitos Muitas sugestões E a gente escolheu esse Silvio Santos Mineblocks Porque a gente achou que foi Muito engraçada Essa sugestão Um beijo para o canal Atualidades Gamer Que sugeriu esse nome Tá bom? Então, já deixa o seu Like Like Mineblocks Like Like Mineblocks Até o próximo vídeo Tchau Tchau galerinha Tchau 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 E aí